Aí rapazada, vou deixar eles morrer, vou deixar eles morrer. Salve rapazinhadinha. Vocês vão pedir ajuda pra mim, parceiro, tô ligado. Rapazada, eu morrer não vou ficar chorando. Parceiro, já tem um do nosso lado, eu caio também, viu, mano? Já tá caindo de bem aí, parceiro? Demorou, parceiro. Deixa comigo. Então tem mim. Um tempos são dois, vários. Ixi. Aí já veio uns cinco, já caí. Ops. Parado no... Aqui, ó. Morre, vai. Não vai tomar uma porrada. Não vai tomar uma porrada, ele finaliza. Vou deixar você morrer agora. Agora eu vou deixar você morrer, desgrava. Não, mas os caras morrem não, né? Vou deixar eles morrem. Esse anão, uma porrada morrer. Quase tinha pouco. Tem que tirar a cara de ficar assim. Tem? Kit? Sei. Não, não perguntei nada, só um. Aí embaixo, eu arrumo assim. Aí rapazinha. Morre de novo. Pinho de... Nossa! Nossa! Como eu morri assim? Isso aí, Lila Everson oficial. Aí, tá se divulgando, sap? Aí rapaziada, tá se divulgando? Segue Lila Everson oficial. Aí rapaziada, uma partida hackeada, tá ligado? Não, não, hackeada. Aí rapaziada, é o seguinte. Tá eu, a caça, a morte. A morte não vai jogar hoje, só vai jogar o DJ mesmo. A morte, tá ali no sofá, mano. Comendo cenoura. Que tipo de pessoa come cenoura a hora dessa da madrugada? Tem que ser a morte mesmo? Pelo menos... Mas que eu ganho o barulho, né? Ah, cara. Aí. Que aí, quebrado? Agora vamos cair aonde, rapaziada? Vamos cair aqui, ó. Aqui, ó. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Vamos pegar uns kits aqui, mano. Vamos ver, quer chegar no final do... Não, cuzão. Vamos ver se é equipado. Quer jogar a estratégia de marketing, sendo melhor. Vai pra cima, vai pegar as armas boas, né? Mas aí, 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 quadrilha. É pra todo mundo tá junto, tá ligado? Até o fim. Caralho, mano. Agora vai. Rapaziada, quero falar pra vocês a questão que amanhã vai ter vídeo normal no canal. É vídeo todo dia, tá ligado? Tamo chegando aí na marca aí de 5 mil inscritos nesse canal aqui, entendeu? E a meta de like é 5... É 10 likes, né? 10 likes. 10 likes nesse vídeo pra nós estar soltando um outro jogo de freefare. Vamos pegar 10 likes aqui, eu sei que vocês conseguem, rapaziada. Não é a coisa impossível, é impossível, tá ligado? É a TV, rapaz. Ô, peguei a 2. E aí, você não pinta, rapaziada, tem que pintar lá onde vocês... Parsa, você vai pegar pintar guacho, parsa. Você vai pintar guacho, parsa. E... 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 Caralho, você vai gravar isso, ou não, rapaziada? Não é? Eu vou conseguir dar credência e atiração, parsa. Mas aqui só um, rapaziada, não tem que cair jogando direto na PEC, parsa. Agora vai caindo direto na PEC, já é bagulhação de 4 horas por 48, parsa. Aqui você não pode brincar, não, rapaziada, já tem que estar com a arma na mão. E eu nem um... É, só com o coletivo, filho. Aqui sempre tem musquita, que sempre aparece. Tem que ter. Esses caras dentro dessa forma. De onde, sim? Fortemente armado. Pronto, é muito desconhecido. Ó. Tem não, parsa? Vou com o 3, vamos pular, vamos ali. 7, 5. Como você viu, melhor ele? Opa! Só tá bem. Aí tu pôs, tem que ir. Ali, achei. Opa! Opa! Já finalizou? Finalizando o 3, 1. Que pulo apareceu? Final de 100 e pouca, mano, pode não apagar. Ei, 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 ei. Ó, opa, ali, 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 olha. Vem comigo. É dinheiro ou não é? Opa, vamos lá, que eu vou pegar esse musquita. E vou matar ele. Eu vou pôr, mano, grupo. Não vai sair. Eu vou pôr. Eita, poxa! Desgrama! Olha, achei outro, achei outro. Ali, me segue, que tem outro. Eu tô te seguindo. Vai embaixo, tá vendo? Uhum. Só um, meu filho, lá. Vai embaixo, mano. Não, não, não. É só um. Vale, pá, pá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tô tampão. Caraca, tá travando aqui, mano. Vai entender nada. E aqui tem alguma coisa boa? Opa, as milhinhas que eu gosto. Tem baita droga. Ha, 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 ha. Achou o bom, Dê? Fala o pedaço pra lá. Opa, ali, tem, ali, tem, ali, tem, ali, tem. Tô cascando. Achei. 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 Aqui, ó. Isso aqui está. Achei. Opa, opa, opa. Achei. Opa. Achei. 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 Eu vou pegar na minha missão Vai, vai! Eu vou pegar na minha missão Vai, vai! Aí, olha! Olha aí na plana toda Atrás do mosquito Pegue o pombo Agora é que eu gostaria de ver? Agora sim, cara! Esse é meu time Corre, pode que ele tá lá embaixo, quebrado Quase que ele tá correndo Vem cá, vem comigo Eu já achei ele Cadê? 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 Derrubi Ali embaixo Eita! Agora é o time de mortos, tá ligado? Eu vou pegar na casa Ok? Eu vou pegar na casa Eu vou pegar na casa Eu vou pegar na casa Eita, mano! Tô ficando na tela, né? Vamos ver na... Vamos ver na essa, mano? Mano, algo me diz aí Pai, você não tá de minhas horas É de minhas horas É de minhas horas É de minhas horas É de minhas horas Caralho, pai Se você não fala, irmão, eu ia saber, mano Você acredita? Você é o bichão mesmo, hein? Você fala e joga Você fala e joga Oito quadro aqui, ó Opa Esse colete é bom demais Tem a WM, né? Já vai ver aqui É, percebi E o bichão mesmo Pai Segue aqui Vamos se esconder em algum lugar Pai Se esconder, pai Não, mas moleque Nós tá me dando as palavras, Pai Isso mesmo, pai Nós é loucão É... É o... Trio Parada Dura Trio Parada Dura Ficadinho, pai Aí, Zezé Ô, vamos cá junto, pai Espere Unido, unido, unido Aí, eu tô lá com o Jimenez Atrás do Jimenez Está como? Pai, você tá ficando muito exposto, hein, Jay? Não, é que exposto não, tá, Dio? Cai na répsis, cai de ar Eita Pai, você ficou por aqui, ó Vem um tempinho aqui Que as obras vão fechar Vamos pro outro Tá botar a cara de... A gente viu que o feijão lá, não Pai, ó Ó Ó Ó, a gente tá se matando Saiu 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 Tá bom Rola ali, ali embaixo, ó Pega uma droga ali, ó Vem aqui comigo, Gabi, ó Vai, vai E segue aqui, ó Vamos ficar aqui dentro aqui na... Qual é o nome do negócio? Cicida 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 Comenta aí, rapaziada É Guarito, Guarito Cicida Já vai ter gente aqui, tá vendo? Por aqui é de aguardar os... Os músicos perco por tudo É... Sai da frente, velho Opa Sai da frente, mano Joguei jogar um lança... Um lança... Porque a gente quer cair todo mundo Vira a placa, gente Aí, rapaziada Cadê? Cadê? O DJ é venez, cai de chão Vamos brincar O DJ tá... Tá muqueado, rapaziada Muqueado, velho Tão mais no tampão, velho Tão mais no tampão, velho Tão mais no tampão, velho Tão mais no tampão E ele com a lata dele exposta Com o pote Vamos derrubar os cabeceitos Fecha bem aqui, ó Eles vão ter que descer pra cá, criança Fica agachadinho aí, gente Deixa você ter o tampão Mostra aí, rapaziada É, João Só cobaia Depois vocês me salvem Sai um cobaia Cobaya Cobaya humana Caralho Caralho Cadê esses caras que não aparecem? E tem o cabelo igual o seu hoje, cara Quem bitou? Do cara No vídeo lá Porra Aí sim, mano Fica alegre quando tem teu cabelo Que nem assim, entendeu? É, o DJ vai ter que As perguntas não Aí, silêncio Que eu vou achar agora O DJ, meninos, deu uma Capacita Agora quando fechar aqui Eles vão meter a cara pra casa É, menino Opa! Tiraram o canho nenhum, hein? Já Achei Opa Já vi que tá lá em cima Lá em cima Ah Já vi que tá lá em cima 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 Tem vários, pai Lá em cima Caralho Caralho Um pra cima Um pra cima Escondei a cozinha lá Lá em cima 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 Seja wahaha Você irá Caralho Ficou Lá em cima Eee Caralho